A DURNI TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 26ª edição da Semana de Filosofia da UFRN aconteceu de 25 a 29 de abril, com o tema Pensando o Brasil. Ao longo da semana, aconteceram mesas redondas e palestras. E a nossa ideia foi justamente fazer com que as discussões girassem em torno do tema, do que a filosofia pode colocar em relação ao que está acontecendo no Brasil. Na última sexta-feira, encerrando a programação do evento, aconteceu uma conferência com o professor Vladimir Safatle, da USP, que na ocasião realizou o lançamento da 2ª edição do seu livro, O Circuito dos Afetos. O que é uma reflexão exatamente sobre afeto e política, ou seja, a ideia de que as sociedades não são só circuitos de circulação de bens, de circulação de riquezas, de produção, elas também são circuitos de afetos. Então a questão é que tipo de afeto produz laço social e que tipo de laço social é produzido a partir de determinados afetos. Daí a ideia do medo, esperança, desamparo, como três afetos que são fundamentais na produção de vínculos sociais. E talvez uma maneira interessante de se pensar a experiência política e as possibilidades internas da experiência política é se perguntar sobre que afetos as mobilizam. O filósofo fala que neste atual contexto político brasileiro, onde há uma clara divisão de forças, é mais prudente reafirmar esta separação. Eu acho que nessas situações a melhor coisa que você faz é você afirma a divisão. Tem horas que você tem que afirmar a divisão, porque afirmada a divisão você obriga todas as pessoas que estão dentro desse círculo a procurarem uma outra saída que não as saídas que estão sendo postas aqui. A Semana de Filosofia é um dos eventos mais tradicionais da UFRN, que mobiliza a comunidade acadêmica como um todo. Nós tivemos, neste evento em particular, professores do Piauí, de Brasília, de São Paulo. Então isso sempre possibilita que a gente conheça o que está sendo produzido fora e ao mesmo tempo essas pessoas conheçam o que está sendo feito aqui e a gente possa, portanto, ter um intercâmbio e uma troca de experiência. As discussões foram bem interessantes, porque você tem momentos durante a semana voltados para todo o público, toda a comunidade acadêmica. Então eles contemplam desde os iniciantes até o pessoal da pós-graduação. Vários integrantes de outros cursos também participaram e enriqueceu ainda mais o evento. Então realmente o pessoal está de parabéns, a universidade e a sociedade como um todo está de parabéns. Foi um excelente evento. Adurne TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.